Olá, meus queridos alunos do nono ano! Hoje vamos falar um pouquinho de função, tá bom? Então, vamos lá! Seja f uma função dos reais nos reais, definida pela lei f do x igual x quadrado menos x mais 1. Determine f de zero. Esse zero não apareceu no lugar do x aqui, f de zero, f de x. O zero não está no lugar do x? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa função, só que ao invés de colocar x, eu vou colocar zero. Então, vamos lá! Como que vai ficar? Igual, não seria x ao quadrado? Só que o nosso x está valendo zero, então fica zero ao quadrado. Aí não é menos x, então vai ser menos zero, mais 1. Então, mais 1. Aí é só fazer as continhas. Quanto que é zero ao quadrado? Zero ao quadrado é zero vezes zero. Então, zero menos zero, mais 1. Quanto que dá isso? 1. Então, o f de zero é igual a 1. Facinho? Facinho, né? E agora na letra B? f de meio. Esse meio está no lugar do x. Então, eu vou copiar essa função, só que no lugar do x eu vou colocar meio. Então, vai ficar como? Não era x ao quadrado? Então, fica meio ao quadrado menos o x. Só que o x vale meio. Mais 1. Mais 1. Aí é só a continha. Quanto que é meio ao quadrado? Quando é fração, eu levo de cima ao quadrado e de baixo ao quadrado. Então, 1 elevado ao quadrado é 1. 2 elevado ao quadrado é 4. Menos meio, que já estava aqui, mais 1. Agora, eu tenho uma subtração de frações e uma soma. Então, o que eu faço? Eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum de 4 e de 2 dos números que estão embaixo. Quem está embaixo? O 4, o 2. E se não tem ninguém embaixo do 1, é porque é 1. Então, o que eu faço primeiro? Eu tiro o MMC dos números que estão embaixo. Isso vale para a soma e subtração de frações. Então, eu vou tirar o MMC de 4, de 2 e de 1. Vamos relembrar como tira? De 4, de 2 e de 1. Eu começo dividindo, sempre tento começar dividindo por 2. Então, 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2 é 1. 1 dá para dividir por 2? Não, o 1 não dá para dividir por 2. Então, eu só abaixo ele. De novo, dá para dividir por 2? Dá, porque ainda tem o 2 que dá para dividir por 2. Então, 2 dividido por 2, 1. O 1 dá para dividir por 2? Não dá. Então, eu só abaixo. O 1 dá para dividir por 2? Não. Então, eu só abaixo. O que eu faço com esses números aqui? Cheguei ao meu objetivo, né? Que era chegar em 1, 1, 1. O que eu faço com esses números que ficaram aqui? Eu multiplico 2 vezes 2, 4. Isso significa que o 4 é o meu MMC. Então, o que eu faço? Coloco embaixo da fração. E aí, vale aquela regrinha. Eu tenho que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, vamos lá. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 1, 1. Menos. Mesma coisa para a segunda fração. É o 4 dividido por 2. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. Depois, 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 1, 4. Faz a continha. Quais números são positivos? O 1 e o 4. 1 mais 4 dá 5. Mais tiro o 2. 5 menos 2, 3. Então, 3 quartos. Esse é o nosso resultado. Tá bom? E agora, quem está no lugar do x é a raiz quadrada de 2. Então, raiz quadrada de 2. Então, onde tinha x, eu vou pôr raiz quadrada de 2. Então, não era x ao quadrado? Então, vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado. Menos o valor de x, que é a raiz quadrada de 2. Mais 1. Regrinha, para relembrar aqui. Quando eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado, o quadrado cancela a raiz. Sobra só o número que está dentro. Então, sobrou só o 2. Menos a raiz quadrada de 2, que está aqui, mais 1. Aí, o que eu posso fazer? Posso somar quem é só o número com quem é só o número. 2 mais 3, mais 1. 2 mais 1, 3. E a raiz, eu só copio. Menos a raiz de 2. Então, o resultado dessa conta é 3 menos raiz de 2. E aí, o resultado dessa conta é 3 menos raiz quadrada de 2, que é 3 menos raiz quadrada de 2, que é 3 menos raiz quadrada de 2.